Olá pessoal, hoje é nossa segunda aula de matemática financeira. É um curso rápido, um curso básico para esse assunto. A aula número 1 foi juros simples, hoje é o dia de desconto simples. A próxima vai ser juros compostos, depois vem descontos compostos. Então, o que é que vem a ser o desconto? A gente pode dizer assim que desconto é abatimento que se faz no valor de uma dívida quando ela é negociada antes da data do seu vencimento. Por exemplo, a gente tem uma dívida de R$100,00, ela se vence no dia 31 de agosto. E você quer pagar um mês antes, quer pagar no dia 31 de julho. Se você quer pagar no dia 31 de julho, você merece o quê? Porque você antecipou o pagamento. Merece um desconto. Por exemplo, me bem pagar R$100,00, pagar R$90,00. Então, qual foi o desconto que eu ganhei? Você ia pagar R$100,00, pagou R$90,00, teve um desconto de quanto? De R$10,00. Quais são os nomes dos termos que aparecem aqui nesse assunto? Esse valor Z aqui, ele é chamado de valor nominal. O que é que vem a ser isso? Valor nominal. É o valor do título no dia do vencimento. E esse R$90,00 aqui, ele é chamado de valor atual. É o valor que você efetivamente pagou. Você vai pagar antecipadamente R$90,00. Esse é o valor atual. O valor nominal também é chamado de valor de face. E o valor atual também é chamado de valor líquido ou valor descontado. Não é desconto, é valor descontado. O valor que sofreu, desconto. E quanto é o desconto, então? O desconto é R$100,00 menos R$90,00. O desconto é igual a R$10,00. Então, valor nominal, valor atual, o desconto é R$10,00. Nesse assunto também interessa o prazo de antecipação do pagamento. E é pagado em 31 de julho. Eu paguei em 31 de julho. Eu antecipei um mês o pagamento. Então, o pagamento antecipado de um mês. Esse um mês interessa no cálculo desse desconto. E depois, vou só dizer uma coisa. Qual foi a taxa? Era pagar R$100,00. Você pagou R$90,00. O desconto foi de quanto por cento? Você vai dizer 10%. Que 10% de R$100,00 é R$10,00. E R$100,00 menos R$10,00 é R$90,00. Aí mesmo, uma história que é o seguinte. Você não pode garantir que o desconto foi R$10,00. Porque imagine só o seguinte. Você hoje tem R$90,00. E você iria pagar no futuro R$100,00. De R$90,00 para R$100,00, houve um aumento de 10%? Não. Houve um aumento mais que 10%. De R$100,00 para R$90,00, teve um desconto de 10%? Teve. Em cima de R$100,00, teve. Aí, como é que é a explicação para isso? Então, a taxa, ela vai ter um valor ou outro, dependendo sobre qual valor ela foi atuada. Por exemplo, se eu disser a você que foi 10% sobre R$100,00, então, realmente, 10% de R$100,00 é R$10,00, foi R$90,00. Eu não posso dizer que o desconto foi R$10,00 por R$90,00. Porque R$10,00 por R$90,00 é R$9,00. E R$90,00 mais R$9,00 é R$99,00, não é R$5,00. Por isso, existem dois tipos de descontos. Tem o desconto comercial ou por fora, e o desconto racional ou por dentro. E como é que calcula esse desconto? Tudo é baseado na forma de juros, que juros é igual a C vezes I vezes N. Esse juros aqui vai corresponder justamente ao desconto. Esse N continua sendo o prazo. O N é o prazo. No caso aqui, o prazo é a antecipação do pagamento. Esse C aqui, aí depende. O C pode ser o valor nominal ou o valor atual. Por isso, existem dois tipos de descontos. Quando esse capital aqui, ele é o valor nominal, a gente está adiante o desconto comercial ou desconto por fora. E quando esse capital é o valor atual, é o valor, é o desconto por dentro ou desconto racional. Então, resumindo, é o seguinte. O valor, a gente chama desconto comercial ou por fora, onde a taxa incide sobre o valor nominal. E desconto racional ou por dentro, é a taxa incide sobre o valor atual. Vamos explicar isso melhor. Olha, para o cálculo, o desconto por fora ou desconto por dentro, você vai usar os mesmos critérios que a gente usou em juros índices. Primeiro, a taxa e o tempo tem que estar em unidades coerentes. O que quer dizer isso? Se a taxa tiver o mês, o tempo tem que estar em meses. Depois, não esqueça que o ano comercial tem 360 dias. Consequentemente, o mês comercial tem 30 dias. E como é que vai calcular o desconto? A ideia é a mesma de juros. Em vez de juros, eu vou usar aqui desconto. Eu vou chamar o desconto por fora de D grande. O desconto por dentro é D pequeno. O juro é igual a C vezes I vezes N. Quando o desconto é por fora, o desconto comercial, o capital é N grande, ou seja, o valor nominal. O desconto por dentro, o capital é A. É o valor atual. A lembrada que o valor nominal é o valor do título no dia do vencimento. E o valor atual é o valor que sofreu desconto. É o valor descontado. Aqui, igual a juros, é a taxa. E aqui é o tempo. Ou seja, no caso aqui, é o prazo de antecipação do pagamento. Para evitar outras matemáticas por aqui, eu sempre achei aconselhado saber de qual, como é que se calcula o valor atual. Que vão ser úteis essas duas fórmulas para o cada desconto composto. No valor atual comercial ou por fora, a fórmula é essa. É o valor nominal que multiplica 1 menos ien. No desconto por dentro, o valor atual é n sobre 1 mais ien. Essas são as fórmulas que eu vou usar aqui. Quando chegar em desconto composto, vai ser um pulo para você dizer as fórmulas vejei por lá. É só fazer uma pequena modificação, você vai saber as fórmulas de desconto por fora. São poucas fórmulas. Essas aqui são... Já apareceu uma do Judo Simples, tem essas quatro aqui. Depois tem mais uma outra fórmula só para encerrar a fórmula de matemática financeira. Eu gosto de fazer as questões com fórmula. A fórmula ajuda muito. Vamos ver a mais exercício sobre isso? A primeira questão diz assim. O valor atual racional de um título é igual a 1 meio, é igual a metade do seu valor nominal. Calcular a taxa de desconto sabendo que o pagamento desse título foi antecipado de 5 meses. Veja só o seguinte. É importante saber que tipo de desconto é. O desconto é, no caso, racional. E diz que o valor atual dele é a metade do valor nominal. O valor atual, A, é a metade do valor nominal. É índice sobre 2. Também eu sei que foi antecipado em 5 meses esse pagamento. Então, prazo de antecipação, 5 meses. Se eu usar 5 meses, eu vou achar a resposta, a taxa ao mês. Se eu colocar esse tempo, 5 meses, vou achar em ano, eu vou achar a taxa ao ano. Sempre assim que se faz. Então, a fórmula que dá o valor atual, no caso aqui ele é racional, é N sobre 1 mais I N. Vê como é bom usando fórmulas. É um trabalho decorado. Isso aí é R&D. Não é mais do mundo. Mas depois de decorar fica fácil. Posso cortar aqui N com N. Eu posso multiplicar extremos e meios. Fica 2 vezes 1 é 2. E 1 mais I N multiplicado por 1. É 1 mais I N. Vou passar esse 1 para o primeiro lembro. 2 menos 1 dá 1. E eu tenho I N é 5 meses. I é igual a 1 sobre 5. Se I é igual a 1 sobre 5, eu vou achar assim. No lugar de 1, eu vou colocar 100%. Ficou 100% e pode colocar 1 é 100%. 100% dividido por 5 é 20%. Como eu usei o tempo em meses, a taxa é 20% ao mês. A resposta, então, 20% ao mês. Essa é a questão número 1. Vamos a questão 2 agora. É assim. Utilizando o desconto racional. Qual é o valor que eu devo pagar por um título com vencimento daqui a 6 meses? Se o seu valor nominal for R$ 29.500,00 e eu desejo ganhar 36% ao ano. Para ter uma coisa coerente aí. 6 meses, 36% ao ano. Ou você transforma o tempo em ano, 6 meses para ano, ou pega a taxa que está ao ano e coloca ao mês. Quem paga 36% ao ano? Paga quanto por cento ao mês? Se estamos falando de descontos simples ou juros simples, a taxa é proporcional. 36% ao ano é só pegar o 36 e dividir por 12. É 3% ao mês. Estamos falando de descontos simples. Se fosse juros simples, também é a mesma coisa. Simples é proporcional. 36 por 12 dá 10. Agora tem o que mais? Eu tenho que o valor nominal é R$ 29.500,00. E eu quero saber quanto é que eu devo pagar. Olha, o que eu devo pagar chama-se valor atual. E é desconto racional. A fórmula é assim. N sobre 1 mais N. Eu conheço o valor nominal, eu conheço a taxa e eu conheço o tempo. Vai ficar então assim. N é R$ 29.500,00. A taxa é 3%. Você escolhe se quer colocar 3 sobre 100 ou colocar 0,03. Tanto faz. E o tempo é de 6 meses. Antes de 4, 6 meses. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho R$ 29.500,00. O que eu vou dividir por 0,03 vezes 6 dá 0,18. E 0,18 mais 1 é 1,18. Quer fazer essa conta? Você pode ter essa vírgula. Para ter a vírgula, para compensar, você coloca mais dois zeros. Vai dividir agora 2.950.000 por 118. Aí você tem R$ 295,00 por 118. Dá 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 25, 9, vão 2. 2 vezes 1, 2. 2, 4. Para 9, 5. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Aqui eu tenho mais um zero. 590 por 118. Dá 5. E a divisão exata. Então ficou, eu usei até aqui 2.950, deu 25 e mais 3 zeros. R$ 25.000,00 é a resposta. Essa é a questão número 2. Agora é a questão 3. Tem assim, um título de R$ 3.000,00 vencível daqui a 20 dias, é descontado a taxa de desconto comercial, olha aí, comercial, de 4,5% ao mês. Qual o valor descontado do título? Não confunda valor descontado com desconto. Valor descontado é o valor atual, o valor do líquido. Eu sei que o título é R$ 3.000,00, eu sei o valor nominal. E é vencível daqui a 20 dias. O tempo é 20 dias, e a taxa é 4,5% ao mês. Está em 40 aí. Vamos transformar ou o tempo ou a taxa. E vai, em 20 dias, o que é que significa 20 dias em meses? Como o mês tem 30 dias, é 20 dividido por 30. Daqui é 2 terços de mês. E eu quero saber o valor descontado, o valor A. A forma é essa. N que multiplica 1 menos ien. O valor descontado, que é o valor atual, o valor líquido, é igual. N foi dado, é R$ 3.000,00. A taxa também foi dada, é 4,5%. Ou você coloca 4,5 sobre 100, ou coloca 0,045. Ou 4,5 sobre 100, vezes 2 terços. Quanto é aqui? 0,045. Se eu dividir por 3, dá 0,15. 0,45 por 3, 0,15. E 0,15 vezes 2, é 0,030. 0,45 por 3, 0,015. Vezes 2, 0,030. Você pode dispensar esse 0 daqui. A é igual a 3.000. Aqui eu tenho 1 menos 0,03. 1 menos 0,03 é 0,97. E 3.000 vezes 0,97 é como se fosse 30 vezes 97. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 9, 27, e 2, 29. Aí fica 2.910, o valor atual, o valor líquido, o valor descontado. É a resposta. Vamos à questão 4. O valor atual de uma duplicada é 5 vezes o valor de seu desconto comercial simples. O valor atual, A, é 5 vezes o valor de seu desconto comercial simples. É 5 vezes D. A taxa é 60% ao ano e quer saber o vencimento em dias. Então, veja só. O valor atual, eu vou usar 60% ao ano. Eu vou achar a resposta em ano. Depois, eu vou transformar esse ano em dias. Se eu pergunto, eu poderia até fazer assim. Em vez de usar 60% ao ano, usar uma taxa ao dia. É só pegar os 60 e dividir por 360. Vamos ver. A é igual a N, que multiplica 1 menos I, N. E D é N vezes I, vezes N. A gente pode cortar N para o nominal. Aí, ficou aqui assim. 1 menos I, N é igual a 5, N. E aqui, 1 é igual a 6, N. Agora, eu tenho I é igual a 60%. Fica assim. 1 é igual a 6, 60%. 60 sobre 100. E vou simplificar aqui. Esse 0 com esse 0. E vai ficar assim, então. N é igual. Esse 10 vai duplicar 1. Aí, fica 10. E aqui, eu tenho 6 vezes 6, 36. Essa poderia ser a resposta. 10 sobre 36, o quê? Se tem a resposta, se eu usar a taxa ao ano, e esse tempo está em ano. Eu perguntei, em dias, esse prazo da taxa ao ano, como o ano tem 360 dias, eu vou colocar 10 sobre 36, vezes 360. Quanto é 360 para dividir por 36? Dá 10. Ficou 10 vezes 10, 100. Então, se eu ocupado por aqui, fica a resposta em ano. Eu perguntei em dia. Um ano comercial tem 360 dias. Então, eu tenho 10 vezes 10, 100 dias. A questão 4 foi essa. A questão 5 diz assim. Qual o valor hoje? Valor hoje quer dizer valor atual. De um título de valor nominal de 24 mil. No dia do vencimento, ele vale 24 mil. Vencível ao fim de 6 meses. Quer desfaz 6 meses, então. Há uma taxa de 40% ao ano. Está bom não dizer que tipo de desconto é que é? 40% ao ano, considerando um desconto simples comercial. Desconto comercial. Quer saber o valor atual? Comercial ou por fora? N que multiplica 1 menos N. Quer saber quem é? Eu conheço N, conheço a taxa e conheço o tempo. Tudo direto aí. Só tem um detalhe. A taxa é 40% ao ano. E o tempo é 6 meses. Ou você coloca o tempo em ano, ou coloca a taxa ao mês. Ou coloca tudo ao semestre também. É uma boa ideia colocar o semestre. Tem 6 meses, quer dizer 1 semestre. E 40% ao ano, quer dizer 20% ao semestre. Podia fazer assim. Então, fazer assim. Fazer ao semestre. Tem que ser coerente, então, o dado que você quiser. Valor atual, só para fazer diferente. N é 24 mil. A taxa, 40% ao ano. Para colocar 20%, pode ser 20 sobre 100, ou 0,20, dá o mesmo. Ao mês. Depois tem aqui, 6 meses. 6 meses quer dizer 1 semestre. Tem que haver coerência entre a taxa e o tempo. Coloquei 20% ao semestre e coloquei 1 semestre. Se você colocar tudo ao ano, tudo ao mês, tudo ao dia, dá a mesma resposta. Tem que ser coerente. Aí, eu tenho 20 por 100, aqui dá 5. Aí, ficou A, é igual a 24 mil, que multiplica. Quanto é 1 inteiro menos 1 quinto? Você faz, uma vez 5 é 5, menos 1, 4. É 4 quintos. E quanto é 24 mil vezes 4? 96 mil. E 96 mil, se você divide por 5, dá 19 mil e 200. Resposta, 19 mil e 200. Por que valor foi liquidada uma duplicada de 122 mil reais, 4 meses antes do vencimento, com desconto comercial de 4,5% ao mês? Com quanto foi liquidada, valor do líquido, valor descontado, valor atual, uma duplicada de 122 mil. Esse é o valor de RIM, 122 mil. A taxa é 4,5% ao mês. Ou coloca 4,5 sobre 100, ou coloca 0,045. Tanto faz, coloca a inflação, o decimal, o ano mesmo. 4,5%, 4 meses, vezes 4. Tudo coerente, tudo fácilzinho aqui. A taxa é o mês, o tempo é o mês. A igual a 122 mil, que multiplica. 0,045 vezes 4, é 0,18. 0,18. E ficou agora 1 menos 0,18. O tempo, 1 menos 0,18 é 0,82. Aí ficou 122 mil, que eu multiplico com 0,82. Essa conta não é assim. Você pode tirar esses dois zeros daqui, para que ele se transforme em 82. Você vai multiplicar, então, 1220 por 82. 244, 16, vai 1, 17, 9. 0, 4, 10, 10, 10. 100 mil e 40. Resposta 100 mil e 40. Resposta 100 mil e 40. Resposta 100 mil e 40.